Salve, salve meus amigos! Parou na Alpina pra pegar um pedacinho pra comer, um energéticozinho, um docinho. Pavei as rodas do caminhão em casa, mas não adiantou nem por causa do tempo. Não tá chovendo, chovendo, chovendo assim sabe, mas... Tá uma acerração véia, não é uma acerração véia, é uma garoa. Tá dando uma garoazinha, uma garoazinha, uma garoazinha, uma garoazinha. Sorte que hoje não tá tão frio assim, tá frio, mas não tá tão né, como geralmente é. Tava sábado, sábado tava demais, tu é doido. Aí vamos indo de boinha agora, é oito horas lá, nossa. Parar no Petropempa, deixar as roupas pra lavar. Vamos dar no mais numa semanada, né? Se Deus quiser e abençoar, essa semana vai dar três viagens. Porque não tá fácil de fazer três. Meu da vida, tá dando um perrenguezinho, um stick pra comer. Né tio, vai acabar nosso grau, não adianta. Tá esperando de... É o caramelo. Opa! É o caramelo. Eu acho que eu vou pegar uma gripe. Doelo. Narizão véio escorrendo. Parei pra pegar um pão de queijo. Um sutil. Esse sutil é muito bom. Deu mole é sutil, né? Deu mole é brau. Parei aqui no... 28, acho que é aqui não. Antes de chegar no... No center. Pegar um pão de queijo. Já vamos ver onde é que é que eu vou descarregar. Sempre deixo pra ver depois que... Que eu chego aqui. Pra não ser tão grande a decepção. Tatua Pé. Rua Joaquim Pinto. Número 117. Não, cento... Cento e setenta e sete. Agora vamos largar no GPS, né? E vamos se jogar. Espera tomar uns quarenta minutos e eu tô lá. E tchau, obrigado. Agora é 11 e 15 e vou dormir a noite toda. Nem de boa. Peraí, ó. Ah, não dá de ver nada. Cê tá doido. Estamos aí com o carro encostado na frente da entrega. Só o ouro, né? O endereço deu aqui. Um sete sete. É pra ser aqui mesmo. Ai, ai, ai. Deixar o carro estacionado aqui. E agora voltar pra dormir, né? Que ninguém é bobo, né? Cê tá doido. Eita, carro doido. Só um zelão torando, ó. Bem louco. Vamos dormir. É de tremer tudo a gabina do Ford. Vamos animar offline. Até amanhã. Tchau. Obrigado. Do off, ó. Display off, off. Eu também vou entrar em off. Entremos offline. Que amanhã tem... Tem mais. Chama. Bom dia, meus amigos. Ó, pelo menos no lugar errado eu não tô. Ai, ai, ai. Eu vou encostar ali, rapaz. Vai descarregar. Tico, eu falei que eu ia... Hoje eu ia amanhecer morrendo. Morrendo, me dando de garganta. Morrendo, morrendo. Que desgraça, velho. Que desgraça. Tua, velho. Consegui dormir nada, hein? Que dor. Mandei dor de garganta. Próximo ainda é ruim. Cê tá doido. Tem que ir atrás de uma farmácia pra tomar um remédio e aí é. Talvez isso aí, olha. Isso pra Deus, eu dei de só por Deus. Vou encostar o caminhão ali. Pra descarregar aí. Encostar aí e desamarrar aí, coisa arada aí. Vou voltar a dormir. Tire nem é bom. Ai, ai, ai. É, não tá fácil descarregar. É quase dois horas e nada. Dos gurizes quererem descarregar eu. Cê tá doido. É pra acabar, né, meus amigos. Mas depois não posso esquecer essa corda aqui, ó. É, eu perco daí sim, né. Perco pra ganhar um rolo de corda. Ai, ai, ai. Vou botar um adesivinho da Ford aqui, ó. Segura. Tá. Fica tesão daí. Cê tá doido. Ai, 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 ai. Segundo ano, né, meus amigos. Segundo ano. O negócio é... O negócio é... Ai, que vai me dar. Que me deu, que me... É, é, é. Ai. Setadeira. Ai, eu tomo a renda. Ai, ai, ai. Nossa, eu passei perto de uma farmácia lá, fui tomar café e me esqueci de comprar um remédio. Sei lá que hora que eu saí daqui. A hora que eu saí daqui eu vou atrás de uma farmácia. Agora eu vou dormir mais um pouquinho. Você tá doido.